O nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é infraestrutura. Em agosto do ano passado foi lançado o novo PAC, com obras previstas para todo o país até o fim de 2026. São investimentos que giram em torno de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. E parte desses recursos já está sendo empregada pelo governo federal em parceria com estados, municípios e a iniciativa privada. É o que nós vamos ver agora na Retrospectiva 2023 do Canal GOV. 2023. A tradição de um jeito bem diferente. Ano em que a democracia voltou a ser ameaçada. Ano de socorro aos povos indígenas. E do recomeço de programas para cuidar dos brasileiros. Novo Bolsa Família e mais gente fora do mapa da fome. Obras por todo o país. Mais empregos, queda nos juros, controle da inflação, valorização do salário do trabalhador. E uma ajudinha para desenrolar as contas. Ano de eventos climáticos extremos. Da urgência da preservação do meio ambiente. E do Brasil, de volta ao cenário internacional, como protagonista na discussão da sustentabilidade. Olá, a partir de agora, a Retrospectiva do Canal GOV mostra as principais ações do novo PAC. Neste episódio, vamos ver como cada uma delas vem mudando a vida de milhões de brasileiros. Combinar crescimento econômico, geração de empregos e ainda garantir serviços básicos aos brasileiros. Assim é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que voltou em 2023 com uma novidade. Impulsionar o desenvolvimento sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente. A previsão é investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 12 mil obras pelo país. Então vamos relembrar como esses investimentos impactam a vida da população? O Programa Minha Casa Minha Vida me permitiu que eu me livrasse do aluguel, que eu não pagasse mais o aluguel. Quer dizer, passando algo aqui em São Francisco, aqui é uma riqueza, né? Para todo mundo. Foi bom para quem trabalhou aqui, porque a gente gerou um emprego. Graças a Deus, a chegada da energia melhorou para a gente tudo. Melhorar a condição de vida das pessoas e ainda movimentar a economia do país. Retomando que o presidente Lula começou lá em 2007, em seu segundo mandato, o governo lançou em 2023 o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A previsão é investir pesado para aliar desenvolvimento e distribuição de renda. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar, porque se tudo der certo, a gente vai gerar no mínimo 4 milhões de empregos com essas obras que nós estamos colocando aqui. 2023 mal havia começado e o presidente Lula reuniu seus ministros aqui no Planalto para pedir celeridade na retomada de obras paradas. Casas, creches, escolas, poços de saúde, pontes e rodovias. O presidente pediu um pente fino em todos os projetos. Lula tinha pressa em iniciar obras e entregá-las à população. E já em fevereiro, o novo Minha Casa Minha Vida foi lançado, com a entrega de mais de 2.700 moradias em nove municípios de seis estados. Em Santo Amaro, na Bahia, o presidente foi pessoalmente entregar as primeiras casas. E quando o sonho é ter um lugar para chamar de seu, histórias não faltam. Ao lado dos filhos, Seil se conta como saiu do Acre para um tratamento de saúde do filho. Ela também foi contemplada pelo programa neste ano em Aparecida de Goiânia, Goiás. Hoje, hoje eu confesso que hoje eu choro de alegria, eu choro de felicidade. Porque há três anos atrás, quando eu cheguei nessa cidade, a gente chegou fragilizado. Eu chorava de tristeza, sem saber como que ia ser a nossa vida numa cidade grande. Sem saber como que nós íamos ser recebidos nessa cidade, né? Um recomeço de um sonho que, para a gente, a única esperança era daqui a alguns anos, quando a gente se formasse e começasse a trabalhar, sabe? Mas, para ela, esse sonho acontecer agora, está sendo muito importante na vida da gente. O Minha Casa Minha Vida está dentro do novo PAC, com a previsão de contratação de 2 milhões de moradias até 2026. E uma novidade, a retomada da faixa 1, que é quem recebe até dois salários mínimos por mês. O investimento vai ser maior para quem mais precisa. Segundo o ministro das cidades, em 2023, a meta de entregas foi superada. Só neste ano de financiamento, presidente, nós já realizamos 350 mil unidades habitacionais só no ano de 2023. E nós vamos bater a meta de 450 mil só no ano de 2023. O nosso compromisso de entregar, de contratar até o final do seu governo, 2 milhões de unidades habitacionais. Entregando isso, presidente, serão gerados direto e indiretamente cerca de 8 milhões de empregos direto e indiretos. Fazer a economia girar, garantir o desenvolvimento econômico sustentável e gerar empregos. O novo PAC também prevê investimentos em rodovias e ferrovias pelo país. Obras que estavam paradas há anos estão sendo retomadas. Eu acredito que o FED vai sair agora. Em 2023, o Ministério dos Transportes retomou a pavimentação, revitalização e duplicação de rodovias em todo o país. Os investimentos do PAC em obras nas estradas federais ultrapassam os 108 bilhões de reais até 2026. Acredito que o que está acontecendo aqui para nós é histórico, é inédito. E, na verdade, a gente já consegue ver agora as melhorias no nosso dia a dia com os três que já estão finalizados. Temos obras em todo o Brasil, serão 80 bilhões de reais investidos no PAC nos próximos quatro anos, 78,8, vamos chegar a 80, certamente. Isso significará quase quatro vezes mais recursos do que o governo anterior investiu. E nós estamos trabalhando para captar 180 bilhões de reais em recursos privados. A parceria com a iniciativa privada também foi acionada para melhorar a infraestrutura. Em 2023, o governo realizou quatro leilões de rodovias em Minas Gerais e no Paraná. O primeiro e maior leilão rodoviário do ano, por exemplo, garantiu um preço menor de pedágio para os paranaenses. É uma redução significativa e a população do Paraná sabe disso porque pagava preço de rodovia simples como se fosse dupla por 24 anos. E agora nós estamos trazendo uma tarifa justa, que é o que nós sempre nos comprometemos. Segundo o Ministério dos Transportes, as obras públicas no setor já geraram 146 mil postos de trabalho e nas concessões mais de 70 mil. Obras que colocam o país de volta nos trilhos. O novo parque integra rodovias, as ferrovias, que vão levar tudo o que o país produz, de norte a sul e também para o mundo. Em julho, o presidente Lula foi à Bahia para dar início às obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol, que tem mais de 1.500 quilômetros de extensão. O trecho 1 vai cortar as cidades de Ilhéus, a Ipiaú, na Bahia. Um projeto que vai dar continuidade ao desenvolvimento na região. Tenho certeza que esse projeto grandioso será selado e nós vamos ver esse trem passar aqui carregado de oportunidades e de riquezas. A obra será fundamental para o escoamento do minério de ferro produzido no sul da Bahia e do transporte de grãos do Oeste Baiano. Nós vamos consolidando uma infraestrutura importante, não só para o estado da Bahia, mas para todo o centro-oeste do país, para o nordeste e o norte do nosso país, garantindo, portanto, emprego e renda. E quando se fala em transportes, é necessário pensar que o motor que deve impulsionar todo esse desenvolvimento no futuro precisa estar baseado em uma palavra do presente, sustentabilidade. E a terceira edição do PAC traz exatamente esse compromisso. E para isso, vai investir mais de 500 bilhões de reais em projetos de transição energética. O governo quer investir pesado nos chamados ecocombustíveis. Para estimular essa produção, enviou em 2023 ao Congresso o Projeto de Lei do Combustível do Futuro. A proposta incentiva o uso de combustíveis sustentáveis na aviação, em carros e caminhões. O novo PAC também prevê ampliar a capacidade de geração de energia limpa. Em 2023, o Brasil bateu recordes de geração de energia solar e eólica. Energia gerada, especialmente do norte e do nordeste, que precisa chegar aos brasileiros através das linhas de transmissão que interligam todo o sistema elétrico do país. Para construir novas linhas, o PAC prevê investimentos de 89 bilhões de reais. Os dois maiores leilões na área aconteceram em 2023. Os investimentos chegam a 40 bilhões de reais e a expectativa é gerar mais de 90 mil empregos diretos e indiretos. Um país que tem a capacidade de produção de eólica, um país que tem a capacidade de produção de solar, um país que tem a capacidade de produção hídrica, um país que tem a capacidade de produção da biomassa, um país que tem a capacidade de produzir hidrogênio verde, um país que tem o biodiesel, um país que tem o etanol que nós temos. É praticamente impossível da gente ser batido por alguém. Com mais investimentos, é possível garantir energia a quem, em pleno século XXI, ainda não tem. Isso não é mais lúcio, né? Isso é uma necessidade de cada ser humano e um direito também do ser humano, né? É por isso que outra prioridade do novo PAC é a universalização do acesso à energia por meio do programa Luz para Todos, que vai beneficiar mais de um milhão de pessoas em lugares onde ainda não exige energia elétrica, principalmente nas regiões norte e nordeste. Quando eu cheguei aqui e não tinha energia elétrica, tinha um motorzinho que funcionava só para puxar a bomba de água e depois parava. Então, assim, a gente sofria muito com essa falta de energia. Em 2023, o Luz para Todos interligou Parintins, Itacoatiara e Juriti, no Amazonas, ao Sistema Interligado Nacional, cidades onde a energia só chegava por meio de gerador a diesel, sem segurança e com emissões de gases de efeito estufa. Entrega que também significou a chegada da luz elétrica a comunidades isoladas da região. Antigamente, né, era tudo escuro, né? Era raro as pessoas que tinham motor de luz. Tinha que pegar água, tinha que comprar gelo, toda semana tinha que estar mantendo gelo para manter nossos alimentos, nossa água, né? Como nós temos energia, né, para nós praticamente não falta nada. Com a retomada do Luz para Todos, o Ministério de Minas e Energia prevê para 2024 2 bilhões e meio de reais para o programa e a previsão é de que até 500 mil famílias sejam beneficiadas até 2026. Para levar essa energia elétrica do Programa Luz para Todos, as comunidades, é de extrema importância para a gente e gratificante, pois nós sabemos que na nossa casa é muito confortável a gente receber uma energia de qualidade. Então, essa mesma preocupação que nós temos com a nossa energia pessoal, nós queremos levar adiante. Luz para Todos e água também. Um dos projetos prioritários do novo PAC é a transposição do Rio São Francisco. Criado pelo governo do presidente Lula em 2007, em 2023, o novo PAC dá continuidade à entrega das obras com novos investimentos em barragens, canais e adutoras. Durante o governo Lula 1 e 2 e o governo Dilma, eles foram responsáveis de investir em torno de 90% nas obras de transposição do São Francisco. A transposição de São Francisco é um legado do presidente Lula. Em setembro, uma comitiva liderada pelo presidente Lula historiou a obra do ramal do Apodi, no Rio Grande do Norte, uma das estruturas do projeto do São Francisco. Quando for concluído, em 2025, o ramal vai beneficiar 750 mil pessoas em 54 municípios do Eixo Norte. Quando eu venho a uma cidade como o Luz Gomes e vou visitar um buraco que vai ter 6 quilômetros de comprimento, que vai passar um pouco da água para levar para 54 cidades, eu fico realizado, porque é um sonho realizado ver o povo nordestino tomar água tratada, ter água para cuidar, sabe, da sua cabrinha, do seu cavalo, do seu jumento, do seu bode, para as crianças beberem, tomarem banho com água limpa. Água que, quando chegar, vai mudar a vida de quem vive no sertão. Eu era menino, e o povo dizia que essa água vinha... Eu já estou com 58 anos de idade e até agora não chegou, não. Eu acho que agora passa. E se passar aí, como é que vai ser para nós? Se passar, é uma beleza para a gente. Para todo mundo, não é só para mim, não é para todo mundo. Aqui, olha, pode plantar as carrascas aqui todas, se quiser. O negócio é tendo água. Com a água aqui, o senhor pode aumentar? Pode, pode. Pode plantar o cavinho, pode plantar a fruteira, o que o camarada quiser. O que plantar aqui, sai. Do titre. Do titre. Do titre. Do titre.